Não que seja uma surpresa pra todos vocês, mas algumas regras da academia não fazem muito sentido. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Siris. E hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, não é uma crítica, não tem nada a ver com bilheteria. É mais um capítulo aí da nossa saga sobre a temporada de prêmios, de Oscar e tudo que tá ao redor. E eu tive a ideia desse vídeo porque muitas pessoas, alguns amigos meus, têm essa dúvida sobre as categorias de roteiro original e especialmente adaptado, né? Porque a gente vê alguns filmes na categoria de roteiro original e pensa, espera, por que que isso é original? E na categoria de adaptado, por que que isso aqui tá como adaptado e não original? Então, achei interessante fazer esse vídeo aqui pra citar alguns exemplos, tentar esclarecer um pouquinho mais como que funciona essa questão de roteiristas dentro do Oscar. Mas ainda não se esqueci pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos começar com o básico absoluto, que é explicar qual que é a diferença entre um roteiro original e um roteiro adaptado. O roteiro original não é exatamente um julgamento da ideia mais original, mas sim um roteiro que é escrito sem base alguma de material pré-existente. Então, é um roteiro que não é baseado numa peça, num livro, num outro filme, mesmo que o seu roteiro seja baseado numa história real. O que acontece muito, a gente tem na categoria desse ano, por exemplo, o Maestro, que é escrito pelo Bradley Cooper e o George Singer, que tá lidando com figuras reais, com eventos reais, mas não tá sendo baseado em nenhum material pré-existente publicado. O que é o caso, por exemplo, do Christopher Nolan no Oppenheimer, que também tá falando de uma história real, mas tendo como base um livro, o American Prometheus, que foi publicado. Então, é por isso que o Maestro é um roteiro original, apesar dele tá falando sobre a história da vida, né, a história real, e o Oppenheimer vai como adaptado. Porque existe um livro ali, a categoria de roteiro original preza tudo que o roteirista faz, que é da cabeça dele, né. E, obviamente, o Bradley Cooper e o George Singer tiveram muito material de pesquisa, devem ter recorrido a livros, a entrevistas, a vários materiais, mas nenhum deles é a fonte principal de inspiração. Um roteiro adaptado, como o próprio nome já diz, e como eu expliquei brevemente aqui, é quando você tem como base um outro material pré-publicado. Seja um livro, uma peça, ele pode ser o remake de filme, ele pode ser uma continuação também. Qualquer outra mídia que você julgue como já existente. E o que nos leva a um dos casos que foi mais discutido nessa temporada, que foi o do Barbie, que foi escrito pela Greta Garrig, e o Noah Baumba, que foi campanhado pela Warner, e ele foi até indicado em alguns prêmios, como um roteiro original, porque, tecnicamente, a história que a Greta e o Noah criaram pra esse filme, não tem como base nenhum outro material existente. Mas, é um filme que é baseado em produtos da Mattel, na Barbie, no Kane, na Barbie-lândia. Esses são conceitos que não foram criados pela Greta Garrig e o Noah Baumba, mas sim que já eram existentes. E quando o filme começa nos créditos de abertura, você até vê baseado na Barbie da Mattel. Então, pra academia, isso é adaptado, e o filme acabou sendo indicado como um roteiro adaptado, e não original, que é como a Warner escreveu o filme. O que, na minha opinião, é correto. Eu acho que esse filme não inventou a Barbie, o Kane, e tudo isso é fundamental pro sucesso desse filme, né? Se Barbie fosse só um filme original, baseado numa boneca, sei lá, na Lucy, às vezes a Barbie, eu não sei se todo mundo teria esse interesse gigantesco que acabou sendo formado pelo filme da Greta Garrig. E justamente por isso, a categoria de um roteiro adaptado consegue gerar algumas situações e casos bem curiosos de se analisar, como, por exemplo, filmes de quadrinhos. A gente pode pegar o Coringa, do Todd Phillips, que foi indicado ao Oscar como um roteiro adaptado, apesar daquela história ser praticamente original, né? Ela não tem como base nenhum quadrinho específico, nenhuma história específica dos quadrinhos da DC, mas o Todd Phillips não criou o Coringa, o Bruce Wayne e a Gotham City, então, se o seu personagem existe numa outra mídia, ele é automaticamente adaptado. mesmo que você mesmo tenha criado esse personagem, o que nos leva ao caso do Nives Out, entre facas e segredos, do Ryan Johnson, foi indicado no Oscar de 2020 como um roteiro original, mas a continuação, o Glass Onion, que também é uma história nova criada pelo Ryan Johnson, é lembrado como um roteiro adaptado só porque o Ryan Johnson já tinha criado o Benoit Blanc, o detetive Daniel Craig, num outro filme. Então, toda a continuação, automaticamente, é um roteiro adaptado. Toy Story, antes da meia-noite, antes do pôr do sol, isso é uma área cinzenta muito estranha, porque, né, toda a continuação é um roteiro adaptado. E há controvérsias, né? Tem muita gente que acha que essa regra deveria ser revista, o que nos leva ao caso mais absurdo, pra mim, que aconteceu há uns 5, 6 anos atrás, que é o Whiplash do Damien Chazelle. Ele é um roteiro original, não é baseado em nada, é uma ideia totalmente da cabeça dele, mas o que o Damien Chazelle fez, né? Ele resolveu gravar uma cena do roteiro dele, uma cena isolada, pra veicular como um curta-metragem e gerar interesse no projeto, né? É o clássico Proof of Concept. Você grava uma cena do seu roteiro, circula em festivais, o pessoal fica interessado, e aí você consegue o seu acordo pra fazer um filme, né? E o curta deu super certo, ele já era estrelado pelo J.K. Simmons, mas quando chegou na hora do Oscar, das premiações, o roteiro do Damien Chazelle foi julgado como adaptado, adaptado daquele curta-metragem, mesmo que o curta seja baseado no roteiro que ele mesmo escreveu pro filme, sabe? Isso não faz sentido, mas como o curta saiu antes do filme, ele foi, infelizmente, considerado como adaptado. Esse é o tipo de absurdo que eu acho que tem que ser revisto na categoria de roteiro adaptado. Eu acho que tem vários outros casos de roteiro que a gente pode analisar aqui pelo vídeo, né? Mas eu acho que isso daqui já dá uma base bem interessante pra vocês sobre como funciona essa distinção de roteiro original e roteiro adaptado. E eu sei que vocês devem ter vários exemplos e casos diferentes pra trazer, então deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas regras de roteiro original e adaptado. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que elas deveriam ser revistas? Talvez devesse existir uma outra categoria de roteiro, né? Uma categoria de roteiro que julgue as continuações que são baseadas na criação do próprio autor? Ou não? Vocês acham que tá tudo perfeito do jeito que tá? Não precisa mexer nem nada? Deixe nos comentários também quais são as suas apostas pra quem vai ganhar o Oscar de roteiro original e adaptado. Será que Barbie, depois dessa controvérsia e polêmica, vai ser fortalecido e levar roteiro adaptado? Não sei. Veremos aí, mas seguimos acompanhando a temporada de prêmios e de Oscar vim de perto. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.